Acho que vou estudar engenharia de computação. Entender os desafios da tecnologia moderna e usá-la para facilitar a vida das pessoas. O engenheiro de computação está sempre acompanhando as tendências do mercado e as novidades tecnológicas que o permitem desenvolver suas funções de forma inovadora e cada vez mais eficiente. Esse profissional trabalha com a tecnologia da informação e pode atuar em diversos segmentos nas áreas de eletrônica analógica e digital, telecomunicações e sistemas computacionais. Ele pode trabalhar em empresas governamentais, empresas privadas, indústrias, centros de pesquisas e universidades. As áreas que mais carecem desse profissional são os centros de processamento de dados, sistemas de segurança de dados, o setor de telecomunicações, telefônicas, redes de TV e rádio, setores de prospecção de petróleo, o setor elétrico e o de transportes. E com o crescimento do uso de celulares inteligentes e o advento da TV digital, o mercado para o engenheiro de computação está em expansão, tanto para a geração de empregos quanto para potenciais empreendedores. Está aí! Vou fazer a engenharia de computação.